Nos últimos dias, surgiu muita pressão sobre as mulheres por conta do famoso game, os paposte do arraso que não saem da moda, e as mulheres que acreditam que as suas contas devem ser bancadas pelos homens. É sobre isso que eu vou falar com a minha convidada de hoje, sejam todos bem-vindos ao especial entrevista. A minha convidada é Laurete Inácio, ela é estudante de comunicação social e está aqui comigo para debater esse assunto. Eu vou aproveitar o momento para estender o microfone e saudá-la. Olá, Laurete. Olá, Fernando Nungava. Então vamos direto ao nosso assunto, né? Agora. Vamos aqui desmistificar as coisas. Afinal de contas, o que é o famoso game de que tanto se fala? Ah, para mim, o game é uma outra denominação de prostitutas. Estás a dizer que o denominado game é só uma rede organizada e sofisticada de prostituição? De prostituição, exatamente. Quem são as mulheres que integram o game? O que é que acontece no game, afinal do conto? Eu acredito, não é? Que todas nós, não posso dizer algumas, né? Que todas nós somos do game. Isso é interessante. Minha, toda mulher é do game. Bem, quando eu digo que todas as mulheres são do game... Ai, ai, ai. Quando eu digo que todas as mulheres são do game, eu estou a falar isso por quê? Porque as mulheres atualmente se relacionam por interesses financeiros. Então, ou... Procuram no homem a satisfação para as suas necessidades econômicas. Econômicas, certo. Econômicas. Por quê? Porque eu acho que sexo qualquer homem daria. Mais dinheiro? Esqueço isso. Então, isso é que me leva a dizer que toda mulher é do game. Tem as do game ativas, que são mesmo ativas, que todo mundo consegue pelo perfil, né? Até porque eu tenho algumas amigas que elas, quer dizer, elas... São do game. São do game e elas acham isso normalmente. Não tem problema de falar isso com qualquer tipo de pessoa. Depois das ativas, temos as passivas? Temos as passivas. As passivas são nós, que queremos ser reconhecidas como namoradas. Por exemplo, ela é namorada, né? Mas... Quer alguns outros tipos de satisfação. Ou satisfações, nesse caso, estamos a falar propriamente da satisfação financeira. Epa, nós sabemos muito bem que o nosso país se encontra numa situação econômica, que embora que isso já não justifique, não é? Mas na sua maioria é que leva as mulheres, não é? A caírem nessa rede de prostituição. Onde envolve um acordo, não é? Um acordo... Ajuda-me. Uma troca de favores, né? Dou de sexo e tu me das dinheiro. Exatamente. E acho que não tem uma outra maneira de chamar isso. A não ser mesmo prostituição. Vamos supor que o meu namorado, se calhar, não consegue me dar aquilo que eu quero que ele me dê ou aquilo que eu quero que eu tenha. Porque vejo nas minhas amigas ou aonde. E aparece alguém, alguém, tu sabes, alguém que me oferece, ou alguém que só olhando pra essa pessoa eu consigo saber que, ah, eu ficando com esse, ele pode me oferecer aquilo que eu quero. Eu não vou terminar com aquele meu namorado, mas eu vou manter um relacionamento secret, segredo, com aquela pessoa. Isso é ser do game? Isso é ser do game? Não tem que ser ser do game, claro. Porque uma pessoa, quando não é do game, não seria capaz de trocar ou sair de um relacionamento pra outro por questões financeiras. Isso sim é ser do game. Isso é ser do game. Mas na sua maioria, elas vão mesmo pelos papoites. Por quê? Porque os papoites, eu acho que os jovens mesmo tendo, mesmo tendo, ainda assim, os papoites desbolsam mais, na minha opinião. Por quê? Porque os papoites são aqueles que eles têm em mente que eu vou dar, não é? Vou dar, vou desbolsar, vou dar tudo o que ela quer pra manter-la presa, pra manter a mulher, a miúda, nesse caso. Porque o mais velho não vai, pra ser papoite do arraso é porque procurou uma novinha. Então é isso. Então, e aquelas meninas que têm um namorado, uma relação fixa, uma relação séria, mas ainda assim têm vários amigos que funcionam como quantas bancárias. O amigo que manda o saldo, o amigo que paga... Ou seja, mulher que tem namorado, mas ainda assim acedia a outros homens pra ter... Em troca alguns dividendos. Também exerce do game? É ali onde entra... Quando eu digo que tem ativas e passivas. Eu acredito que essas são as passivas. Aquelas que não são totalmente do game, mas agem... Como é que eu posso dizer? São agentes secretas. Exatamente. São agentes secretas. Sim, foi bem denominado. Todo favor é cobrado, sabe? Todo favor é cobrado. Você não vai dizer que não, a fulana tem um amigo que sempre que ela liga está só disponível. Então, acreditas que o homem não dá nada de graça? O homem não dá nada de graça. Se te deu dinheiro, ele quer outra coisa. Se te deu dinheiro, porque depois ele vai cobrar. Desde criança que eu cresci, ouvindo isso da minha mãe. Se comer um hambúrguer contigo, depois te come você. Olha que já me aconteceu isso. Eu tinha... No tempo, eu estava fazendo uma formação. Tinha um senhor, eu digo senhor, mesmo o papoito do arraso. Só que não foi meu papoito do arraso. É pai, velho. É pai mesmo. Com barriga grande. Com barriga bem grande. Com barriga bem grande. Ele me trazia sempre hambúrguer. Me trazia sempre coisas lá no meu centro de formação. Me trazia sempre. Mas uma vez, eu estava sempre na cara de obrigada, obrigada. Foi onde eu descobri que, afinal, todo favor... É cobrado. Ele cobrou o favor? Ele cobrou-me o favor. Eu lembro... Como é que foi essa cobrança? Pagaste? Não, eu não paguei. Eu me afastei. Atenção. E, olha, se eu tivesse pago, eu diria que eu paguei, sim. Mas eu não paguei. Porque... Uma idade muito pra lá. Eu não estou acostumada comigo. Que idade pra ser teu pai? Avô também. Mas isso não pesa pras mulheres se relacionarem com um homem de idade? Até elas nem gostam do homem. Não é elegante. Tem idade de ser pai, avô. Mas não sentem alguma repulsa? Relacionam-se normalmente. Não pesa a consciência? Pesa pra qualquer uma. Mesmo a tais ativas, ainda continua a ter aquele peso de consciência. Imagina ver um bade, um corpo de um pai, não é? Peludo e barrigudo. É só ter falado me dá agonia. Isso é culpa das mulheres ou dos papoites que tentam as mulheres? Aqui é uma responsabilidade dos dois, acho, não é? Quem não tem juízo é o mais velho que vai atrás da novinha ou a novinha que procura o papoite? Bem, ambos não têm juízo. O papoite não tem juízo porque saímos da casa dele pra ir procurar criança. Ele não se satisfaz. Também tá. Também tá a questão. Porque eu acho que os homens, depois daquela idade, depois daquela faixa etária dos 40, 50 anos, querem ver uma coisa ativa. Uma pessoa mesmo ativa, mesmo que ele vai... Cuidado com essa atividade. Recentemente um avô morreu na pensão escola. Exatamente. Ele foi à procura de... Do quê? Do peixe fresco. Foi à procura do peixe fresco e ele não aguentou a frescura. Acabou congelado. Acabou congelado. Bem congeladinho. Então, a culpa é dos senhores e a culpa também das meninas porque elas podem muito bem trabalhar. Elas podem se virar de uma outra maneira. E ser prostituta não caiu caminho pra... Pra subsair na vida. Realmente são as palavras de Laurete e Inácio. E eu subscrevo, assino embaixo. Redondamente concordo com o que ela acabou de dizer. Não é a maneira mais viável de subsair na vida. Mas quem já estiver nessa vida, não julgamos. Apenas recomendamos que sejam inteligentes, pelo menos. E aos mais velhos sem juízos, epá, eu acho que é aqui uma questão de valores invertidos. A responsabilidade é de todos. A culpa é de todos. Mas podemos combater esse mal, naturalmente. Laurete, foi um prazer conversar contigo. Olha aí, agradecemos também a CIC que estiveste aí do outro lado para acompanhar essa especial entrevista. Eu sou o Fernando Nungava e, como sabe, é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Eu volto a CIC que se julgar oportuno. Beijos fofos e amassos do Glicose. Ambulante. Caso aproveitar e deixar uma saudação para o pessoal que te cega ou nem por isso? Ia. Fala a todo o pessoal que me cega, né? Siga a minha página. Mas a câmera tá aí. É pra... Fala a toda 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 a